Então bota para vender, bota para vender, o cara ofereceu 16 milhões, vamos ver o cara vai botar aqui para vender, vamos embora, opa, peguei, peguei, peguei galera, peguei, peguei por um, já estou aqui com a nova atualização aqui, nós estamos aí atrás desses carrinhos novos aí galera, estou querendo muito aí a caminhonete, olha aí, já passou uma caminhonete, olha o Silva chegando ali, o cara vai botar para vender, deixa eu ver se está com o W16, que para mim interessa com o W16, que esse carro, ele não é pago né galera, mas eu quero o W16, para vocês, porque eu não tenho liberado aqui na minha conta, vamos ver se ele vai botar esse carrinho para vender, eu estou lá, tem um Mustangzinho ali também, estou atrás daquele Mustang ali também, todos os carros novos, ainda não tem nenhum, vamos ver se eu consigo aqui, vou mostrar para vocês aí que eu vou conseguir esses carros galera, eu vou fazer tudo para conseguir esses carros aqui barato, aí o Maninho vai botar para vender aqui, opa, opa, vou pegar esse aqui, oh, peguei, peguei já, umzinho já, um, meio carinho né galera, mas está com o W16, depois eu boto esse carro aqui para vender aqui, e para fazer mais dinheiro, opa, comprei não, alguém comprou primeiro que eu, poxa vida, agora eu fiquei triste cara, caramba, eu estou meio fraco nisso aqui, antigamente eu não perdi nenhum, chegava se eu já comprar mais rápido todo mundo, poxa, estou triste agora, não consegui pegar o carrinho não, sacanagem, tem um carrinho da polícia ele vendendo ali ó, mas cadê, vamos ver se vai aparecer carro novo aí para poder a gente comprar, eu quero os carros novos, eu vou ficar, fiquei triste, estou triste, estou zangado, estou bolado agora, estou bolado, vou ficar dando mole mais não, já perdi o primeiro carrinho aqui, deixa eu ver se cara, deixa eu ver qual carro que encostou lá, caminhonete, já perdi o segundo, é a caminhonete nova, só que não é o do Kim Block não, o cara vendeu ali, não vim nem por conta, esse Maninho aqui, saco vende, opa, chegou outro aqui ó, outro Silva aqui, já afundaram ele, já afundaram ele, pô, galera, tem gente aqui ó, vendendo muita plotagem, tá, para fazer dinheiro ó, isso aqui está plotado e é 414 HP aí, é um lixo aí né, será que vai botar para vender também? Eu estou com pouco dinheiro, estou com 20 milhões só, era para me ter juntado mais dinheiro para vir aqui comprar mais carro, mas vamos então, nós estamos aí na correria aí, nós estamos na esperança aí para conseguir mais carro top aí para a gente aqui galera, deixa eu ver se alguém vai chegar aí, será que o cara vai botar esse carro para vender? opa, se for uma plotagem também a gente faz dinheiro, faz negociação galera, se aparecer um carro top a gente pega e troca com uma caminhonete nova, deixa eu ver se o cara vai botar para vender, o cara está só tirando onda com a nossa cara eu acho, opa, será que mandou troca? Ah não, é o R34 ali que mandou troca, eu não quero não, que a gente tenha um R34 aqui top aqui plotado, será que vai ser difícil aparecer caminhonete vendendo? Quem comprou agora não está querendo vender não né, mas tem muita coisa aqui, muita coisa aqui no nosso servidor, quem acompanha nosso canal já sabe, aí a galera fala que o servidor está meio fraco, está nada cara, está top, bora dar um rolé de caminhonete aqui, pô cara, vende esse carrinho aí mano, o que você está piscando? está piscando para menino ali, eu acho que ele está querendo dar uma namorada, ela está atrás ali, opa, chegou um carrinho plotado aqui para vender galera, aquele, o Supra do Veloz Furioso, deve ser caro, olha, 3 milhões galera aí, 3 milhões aí, a galera gosta muito desse carro aí, olha, está bem plotado família, aí já foi, já vendeu, não comprei porque eu tenho, eu já tenho aí um Supra plotado né galera, aí quem gosta tem que vir para cá família, tem muita gente vendendo aí uns carrinhos plotados aí para poder fazer dinheiro, levantar dinheiro para comprar os carros novos, galera que é mais antiga ainda tem umas moedas na família, agora molecada nova aí não tem moeda não, para comprar esse carrinho para o Gold, chegou outra caminhonete lá, galera, está com saudade de vir aqui comprar os carrinhos, eu gosto dessa competição aqui de quem compra primeiro, quem chega primeiro, chegou o Mustang novo, chegou outro Mustang, não, chegou a caminhonete lá, bota para vender aí mano, barato hein, que eu estou com pouco dinheiro, o cara já está até com os estribos ali ó, está com o body kit atrás, que é o único body kit que tem, opa, chegou aqui o Mustang, bora galera, vamos ficar de olho aqui, vamos ficar de olho aqui, vamos ver aqui se a gente consegue comprar esse Mustang aqui, vamos lá mano, bota aí para vender, vamos ver se o gatilho ainda está rápido, opa, vou pegar, vou pegar, apagar, peguei, peguei, não peguei não, caramba, não peguei não, ah, estou muito fraco aqui galera, acho que está dando uma travada aqui, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a sensibilidade aqui galera, está dando uma travada aqui mano, só pode, ou eu estou muito velho já nisso para poder comprar carro galera, porque eu não perdia para ninguém não, velho velho, eu não perdia fácil não, estou bolado já, zangado, já é o segundo carro que a gente perde hein, olha aí que top aí o Mustang aí do Ken Block aí, plotado, esses caras que já está plotado assim mano, dificilmente bota para vender cara, e eu estou zangado, que eu já perdi aí o segundo carro mano, não acredito velho, isso é louco cara, porra, eu não costumava perder esses caras assim fácil não, mano, botava ali e já pegava já antes de todo mundo, e é legal galera, essa competição aí, eu estava com saudade realmente disso aí, entendeu, chegou outro carrinho aqui, é o Silver, mas só que esse aqui não está com o W16 para mim, não vale a pena não, aí é melhor comprar aí na garagem mesmo, estou zangado, estou zangado hein, o carro dele chegou, vai botar para vender, deixa eu ver se está com o W16 aqui galera, não está também não, então não interessa, não tem que estar com o W16 para valer a pena, tem que estar com o W16, chegou aí um bugrezinho ó, bugrezinho, a galera gostava muito né, hoje quase não vejo, e a galera ainda continua vendendo caro ó, 35 milhões o cara aqui é no bugrezinho, não sei se vai vender não, provavelmente esse cara aí está querendo dinheiro ó, é o que estou falando, está querendo dinheiro para comprar os carros novos, muita caminhonete chegando aqui ó, olha lá ó, chegou o bugatti novo ali ó, acho que é o bugatti novo né, pô cara, me vende caminhonete aí velho, o negócio que vem assim aqui chorando, pô vende aí cara, vende aí mano, opa vai botar o bugatti para vender galera, deixa eu ver aqui quanto que, 20 milhões cara, não, 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 vou comprar não, a galera nem comprou, lá é mais barato, opa chegou uma caminhonete hein, vambora, se preparar aí para não perder hein, vamos lá hein, volta para vender, volta para vender, posso perder essa não, já perdeu dois carros aqui já para comprar aqui já hein, o cara está fazendo onda, não vai vender não galera, vai vender não, já fez onda, fez onda aqui, tem até uma treinada aqui, mas, opa, outro Mustang aqui hein, vai encostar para vender mano, não quero perder mais carro não hein, vamos lá, 1, 2, 3 e, bora, ah o cara quer trocar por, por glitch, 414kp, eu tenho lá carro para trocar, mas eu não quero trocar não, eu quero, não quero gastar meus carros glitch lá não, se eu não conseguir, tudo bem, mas aí eu trago um carro glitch aqui para trocar, mas por enquanto não, vai vender, o cara fechou rapidinho aqui, eu não vou pegar meu carro glitch lá para vender não né mano, deixa lá na minha garagem lá por enquanto, falando isso a galera aí que está atualizando aí, quem está com conta hack família, tem muita gente indo para a blacklist tá, muita gente com conta hack aí, aquela galera que está lá com 30 mil de moeda, 20 mil de moeda lá, está indo para a blacklist, fica ligado aí família, fica ligado nisso aí, chegou mais um aqui, está com W16 hein, bora, bora que eu, essa vez eu não vou perder não hein, cadê, nada, está só tirando onda, eu vou ficar ligadinho aqui família, tem que ficar aqui esperando aqui ó, para ver qual é, o cara está tirando o carro do cara ali mano, deixa o cara vender o carro cara, está com W16, opa, 1 milhão e 500, eu acho que ele queria botar 15 mil hein, opa, já foi, esse já foi, ele foi rapidinho família, eu acho que ele queria botar 15 milhões, botou 1 milhão e 500, porque está com W16, ele na loja lá é baratinho, mas ele está com W16 né, como a gente não tem W16, eu jogo aqui igual vocês galera, na raça aí, para conseguir nossos carrinhos, e o cara da caminhonete deixou aqui, daqui a pouco eu vou pegar e tirar essa caminhonete daqui, vou afundar ela hein, não vai vender, deixa aí para quê, compramos um Zinho pelo menos né família, com W16 já, o cara não coloca para vender, nem tira daí, deixa eu ver que chegou mais uma caminhonetezinha lá, tem que ficar ligado, tem que ficar esperto, tem que ficar esperto para ser rápido, para comprar, às vezes o cara chega rapidinho, coloca e tira, para zoar, se a gente for rápido a gente compra, eu acho que esse cara da caminhonete está querendo fazer isso, toda hora ele vai e volta, eu acho que vai ter uma hora que ele vai colocar ele para vender, deixa eu ver se o cara faz uma troca aqui não, será? o cara me ignorou, me ignorou, olha lá, olha o cara chorando lá pela caminhonete, família, é muito bacana isso aqui, uma das coisas que eu mais gosto que no Car Park aqui é sair para comprar carro, eu acho muito legal isso, desde quando eu comecei a jogar eu gostava muito de pegar isso aí, fazer as correrias para conseguir os carros, 35 milhões em que, mano? qualquer coisa a gente vai vender esse carrinho aqui que a gente fez aqui para poder fazer mais dinheiro aí, por enquanto estou com 20 milhões aqui que eu não quero pagar mais do que isso também no carro não, tá? se bem que a caminhonete paga aí e o Mustang e os carros do Ken Block aí, aqui é 1000 Gold né galera, se pagar em 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões está bem pago, né? vamos ver aí, mas eu quero gastar o menos possível aí, ninguém está botando carro para vender, se ficar demorando muito aqui a gente dá uma saídinha, galera, às vezes a gente tem que ficar um tempinho mesmo para poder assuntar aqui, será que o cara faz uma troca aqui não? esse Mustang aqui? deixa eu ver se eu mando para ele aqui, ó, troca aqui rapidinho, vamos ver se ele vai aceitar, recusou galera, recusou aqui já, está tranquilo, mano, está tranquilo, essa caminhonete aqui, será que o cara não rola não? vou botar aqui que eu troco, o cara não falou nada, falou, eu não entendi, mas está tranquilo, o cara desligou meu carro, vacilão, hein? vacilão você, hein? olha o R34 aí, olha o R34 aí, R34 aí, plotado aí galera, a galera gosta muito dessa plotagem aí também, 30 milhões está caro, mano, se bem que está com W16, mas está caro, a galera está desfazendo aí de algumas plotagens que eles têm lá, galera, para poder conseguir comprar carro, até se você não tiver afim de comprar os carros novos, e estiver atrás aí de plotagem aí, vocês vão conseguir aqui, o nosso servidor aqui, mano, olha o Indy aí, o Indy quer comprar, o Indy quer comprar carro, pô, mano, troca esse caminhonete aí comigo, cara, olha o meu carro, meu carro é legal, tá vendo? o carro tem quatro rodas, tem vidro, vamos sair aqui, galera, chegou aqui o nosso carrinho aqui, vamos ver se está tudo certinho, W16, top, já voltamos aqui, galera, a gente faz uns cortes aqui, para não ficar muito grande o vídeo, e vão atrás, vamos procurar, vai editado aqui, para não ficar aquele vídeo longo, esse cara da caminhonete ali, não botou nada, é o cara do Mustang, esses caras, são os caras que às vezes trocam, se já tiver plotagem, não adianta, dificilmente os caras desfazem, já com plotagem, deixa o cara dar uma analisada no meu carro aqui, eu coloco do lado aqui, para o cara dar uma olhada na plotagem, ver se vale a pena, tem esse carro aqui, com mais de 18 querendo aparecer, sai fora daqui, vai aparecer de qualquer jeito, o cara mandou uma troca, será? não, 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 é outro carro, se fosse o carro da caminhonete, irmão, quer comprar meu carro aí? está chorando por que cara? traz a caminhonete nova aí, que eu compro, que eu troco, eu troco aí, pela F-150 do Ken Block aí, vamos botar aqui, que eu troco aqui galera, traz a caminhonete aí, que eu troco, galera, por que eu estou procurando a caminhonete primeiro? porque a caminhonete, tem um motor mais fraco, eu teria que botar a W16, o Mustang, se por acaso eu não conseguir, eu vou lá e compro moeda mesmo, que o motor do Mustang, família, até avisando logo aí, o motor do Mustang, é o mais forte do que o W16, então quando você pegar ele, você não precisa botar motor não, tá galera, se você botar motor, você vai diminuir a potência dele, o Mustang não precisa, deixa eu dar um rolê aqui, já que não tem nada aqui aparecendo, vamos dar um rolêzinho aqui de, de guincho, e voltamos aqui para vender, aqui o nosso carrinho galera, tomara que a gente, apareça, apareça aqui, eu não gosto muito de botar, a venda não galera, porque tem uns caras, que compram esse valor aí ó, com 99 milhões aí ó, aí as vezes o cara, mas como a gente está precisando, de dinheiro mesmo, se vender, vendeu, mas geralmente eu nem boto assim, eu não pego minhas plotagens aí, e coloco assim, para mostrar não tá, esse carrinho, se o cara botar para vender barato, eu vou comprar também, poxa aí não tem como né meu irmão, porque eu não tenho ele não galera, eu não tenho ele, ele é clichê, outro R34 aqui, tá top a plotagem, bacana, bacana, legal, olha que viagem é essa meu irmão, o carro está flutuando, o carro está flutuando galera, esse carro agora que voa aqui no Carpac, é muito hack mano, olha os caras, olha tem mais carros voando aqui, os caras estão de nave aí ó, os caras estão de nave, isso não é possível não, olha aí os caras, os caras estão tudo de nave família, tudo voando, tudo flutuando aí, que viagem é essa meu irmão, aí, os caras estão tudo voando galera, aí, top hein, vai chegar outro carrinho para vender ali, vamos ter que ficar de olho hein, mas é bacana os carrinhos voando aí ó, top, vamos vender esse carrinho aqui, que é o que a gente está precisando aí ó, o cara do FBI vai comprar aí ó, vai nada, e nada aqui também devagar, aqui agora, isso aí vai aparecer mais carro aí, vai aparecer uma caminhonete, vai perder dois carros na família, vai perder dois carros para ir comprar né, mas vocês estão vendo aí, que aparece bastante, aparece muita coisa, é só vir para cá, marcar um 10, chegou um carrinho aqui ó, caminhonete, não vou dar mole mais não, o dedo já está no gatilho aqui, já esperando aqui, para poder comprar ela, você vê que ele fez uma plotagezinha, dificilmente, é o que eu estou falando, o cara faz uma plotagezinha, difícil o cara botar para vender, só que essa aqui, não está com W16 galera, e o cara quer trocar, por 414 HP, ele não está com W16 não, eu acho que não, parece que não, pela quantidade de HP ali, é, até vale a pena, dependendo do preço, dependendo do preço, até vale a pena, mas ele está querendo aí, um carro guicho ó, chegou um carrinho ali, top hein, esse carrinho é pago também, mas eu tenho ele, vamos ver esse carro aqui, não tem ninguém dentro, senão já mandava uma troca aqui, eu fui fazer, para ver qual é né, vai que os caras aceitam né mano, tem que fazer, tem que fazer, tem que, manda troca, conversa, negocia, para ver se consegue, chegou o Mustang aqui galera, e agora, esse preço aí, não tem como né, tem né, o hack e compra, vai, vai, vai colocar para vender, não mano, é que eu não vou conseguir, comprar nenhum aqui galera, dos carros, já comprei um né, mas será que eu não vou comprar, nenhum do Ken Block, o jogo acabou de atualizar, para todo mundo né galera, então tem menos gente aí ó, tem menos gente, mas mesmo assim, vocês estão vendo aqui ó, nós estamos aqui no servidor do TAI galera, é o servidor do TAI tá, vocês estão vendo aí, que está aparecendo muita coisa, muita gente aqui, entendeu, alguém mandou troca aqui, galera, que eu tiver tudo preto assim, não aceita não tá, não aceita, sai fora disso, que é treta, ó, tem, tem o que ali, duas caminhonetes, três Mustang, três caminhonetes agora, chegou mais um Mustang aí galera, vamos se preparar aí ó, vamos dar mole dessa vez não hein, eu quero comprar, o cara ofereceu 16 milhões, vamos lá, bota aí para vender mano, bota aí, não, esse preço aí não cara, esse preço não, pô aí não, bota para vender, bota para vender, o cara ofereceu 16 milhões, vamos ver o cara vai botar aqui para vender, vamos embora, bota, 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 peguei, peguei, peguei galera, peguei, peguei por um, top família, peguei por um aí ó, ó, o cara ofereceu 16 milhões, já comprei mano, já comprei já, tem jeito não, já comprei, já comprei galera, nosso primeiro carrinho aí ó, paguei um, umzinho só, e tal, deixa eu entrar nesse carro aqui, bota mano, vai, sai do meu carro cara, vem calma aí, chegou a caminhonete, calma aí, daqui a pouco a gente vai ali no Mustang, calma aí galera, vamos ver aqui, vamos ver a caminhonete, quer botar para vender, bora, mano, o cara conseguiu botar para vender por 99 milhões, vocês viram ali? Deixa eu ver aqui, uai, eu comprei o carro, aí, galera, eu comprei o carro, e o cara conseguiu botar para vender de novo por 99 milhões, tá vendo? Tá vendo o que a galera faz aí? tá aqui ó, tá na garagem, não precisa de W16, tá galera, esse carrinho aqui, tá aqui na garagem, o cara conseguiu vender para mim por um, e conseguiu lá botar para vender de novo, é Carpark galera, acontece essas coisas né, é isso aí mesmo, entendeu? Eu tomo aqui de volta aqui, é importante que eu consegui, Carpark é complicado né mano, é cada bug doido, cada bug doido, o cara vendeu por um, e ainda conseguiu colocar para vender de novo, tá vendo galera, tem que ser rápido no gatilho, se for rápido no gatilho consegue, os carrinhos tá aqui ó, para vender aqui ó, tô falando aqui, agora a gente só precisa da F-150, Min quer carro, olha o índia aí, Min da caminhonete não? Trocada? Minha portagem? O cara tá olhando ali, nosso carrinho ali, nós tomamos conta, feliz da vida, já conseguimos o carrinho já galera, o carrinho, pago por moeda, pago por moeda, vamos ver se o cara aí, se o cara aí consegue mais coisa aí né mano, vamos ver mais atrás aí, de mais coisa, uai, galera, eu dei um pause no vídeo, para poder o vídeo não ficar longo, o cara comprou meu carro, que estava vendendo por R$ 99 milhões, só que a maior sacanagem, sabe o que foi? Ele comprou por um, ele escolheu o preço que ele ia pagar galera, olha como é que é bugado o Carpac mano, tem umas coisas, isso aí fica a dica aí galera, se você não quiser vender seu carro, não coloca ali para vender não, negocia aí na conversa cara, vou mostrar para vocês aqui galera ó, o cara o cara em vez, era para mim estar com R$ 50 milhões né, já que o cara comprou aí ó, eu estou com R$ 18 milhões família, o cara comprou por um, estava vendendo lá, aí ó, Mustang por R$ 20 milhões, já apareceu outro aí galera, mano, meu carro estava vendendo por R$ 99 milhões, e o cara foi lá e pagou um, depois ficou rindo ainda minha cara, mas tá bom galera, tá bom, conseguiu Mustang por um também, tá bom, mas nós perdemos nosso carrinho plotado lá, aí galera, chegou outro carrinho plotado, o que a galera gosta aqui ó, muito top, esse carrinho muito top, R$ 40 milhões, vale a plotagem né galera, esse carrinho vende lá para o Gold, vende para o Gold, para o Mil, essa imã aqui de novo, toma aqui atrás galera, vai acompanhando aí, vamos ver se o cara vai botar essa caminhonete para vender aqui, ela não está com W16 também não galera, eu não sei se eu vou pegar essa caminhonete com 100 W16 não, aí está até barato, R$ 10 milhões, vale a pena galera, para você fazer dinheiro, para você fazer alguma coisa, entendeu, com ela eu aposto que você já troca ela para uma plotagem bacana, entendeu, ou se você partir agora com ela, e botar lá, para vender para o Gold, você já fica com o Mil Gold lá, às vezes, faz uma plotagemzinha, olha ó, R$ 3 milhões galera, R$ 3 milhões, perguntar se está com W16 galera, mas eu acho que não está com W16, não está eu acho com W16 família, eu já estou com o meu carrinho preto aqui, nós perdemos o nosso outro carro galera, eu sempre faço esses carrinhos da Sônica aqui, que é muito fácil, galera, eu faço em 5 minutos eu acho, deixa eu ver se o cara aceita a troca, eu faço 5 minutos, estou tão um negócio com essa plotagem, estou acostumado, que eu faço em 5 minutos essa plotagem, e pronto para vender, vai acompanhando, nós já saímos, chegamos de novo aí, tem um carro da PRF vendendo aqui, sinal que tem brasileiro, tá, aqui eu encontro muito brasileiro, depois que o nosso vídeo estourou aí, eu encontro muito brasileiro aí, carrinho da PRF aí, ó, do Brasil, salve aí mano, tamo junto, e essa caminhonetezinha ali, ó, essa caminhonete eu já tenho, já aquela ali eu também tenho já, essa que tá com a bandeira do Japão aí galera, mas esse carro aí tá com W16, ó, e sirene, ó, para quem gosta de fazer aí o carro, um carro da polícia, é top, para quem quer fazer um carrinho da polícia, esse carro aí é top, é 10 milhões, mais baratinho, tá com sirene W16 família, vale a pena, e bandeira né, olha o outro carrinho aqui, tá com esse carrinho aqui, tá com body kit, vamos chegar aqui, ó, tem o Silva vendendo aqui, família, mas nós já conseguimos, e tem um cara encostando aqui, a caminhonete aqui galera, vamos ver se ele vai botar, para vender essa caminhonete, vamos ficar ligado, dedo gatilho, opa, umzinho, umzinho não tem, ah, já foi, já foi, já foi galera, nós conseguimos, já foi, já foi família, é isso aí, pô cara, tá vendo que é muito fácil mano, é muito fácil conseguir aí cara, galera, ontem eu tava chorando muito, para conseguir o carro, que nós não tomamos no servidor, aqui da Thay aqui galera, os caras ficam perguntando aí, onde que eu tô conseguindo pegar os carros, eu sempre falo família, sempre deixa aí, para a família aí, ficar ligado, para conseguir os carros, para não ficar gastando dinheiro não mano, não ficar gastando dinheiro de verdade não, aqui ó, já tá a nossa garagem aqui, a nossa caminhonete, top família, top, 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 conseguimos aí, um dia só, três carros galera, já tá aí com W16, show de bola, família, o videozão é esse aí, brigadão para quem ficou até agora, mano, não esquece de deixar o like não, para poder ajudar a nossa família aí, tá, tamo junto, fui, valeu, e aí, e aí, Obrigado.